Veja, toda luta é só resistência Então as pessoas vêm e dizem Como posso me livrar de todo esse sofrimento Que a mente me impõe Que o pensamento Que o sentimento Que as recordações, as lembranças Terminam me impondo Então elas perguntam como se livrar da mente O que posso fazer Para me livrar da mente Como lutar Contra a mente Então está aqui Como lutar Contra a mente Não lute O ponto é esse Não lute Não resista Não entre em atrito Quando você faz isso Você se separa Ideologicamente Vem essa ilusão Do sentido De alguém Que pode vencer Vencer quem? Vencer a mente Então nessa dualidade O que na verdade Está acontecendo É a mente se separando Dela própria Em resistência Em luta Isso na verdade É algo que fortalece Ainda mais O sentido De separação E naturalmente A luta E o conflito Então não lute Contra a mente Faça algo Completamente Diferente disso Acolha A mente A mente Ela se torna O inimigo Quando há Um combatente Contra ela Aí o inimigo surge Então esse inimigo Tem como base A resistência Tem como base O confronto Essa é a base Da luta Então o inimigo Surge com essa base A minha recomendação É que você Descubra A beleza De acolher O que vem Apenas se tornando Côncio Se tornando Ciente Do que isso Representa Quando isso Acontece Em razão Da ausência De resistência Da ausência Da separação Desse sentido De dualidade Nessa ausência De conflito A mente Ou o que ela Representa Pode se revelar E uma vez Que ela se revele Ela volatiza Então esse pensamento Ou esse sentimento Ou essa história De memória Que ela traz Se desfaz Desaparece Desaparece E por que ela desaparece? Porque ela não tem Outra realidade A única realidade Dessa aparição É memória É uma simples Memória É uma simples Veja Pensamento É simplesmente Pensamento E memória É simplesmente Pensamento Isso não é Você Isso não é O seu ser Isso não é A sua natureza Real Isso não é Quem você é Então você está Apenas diante De uma Aparição Fenomênica Que vem E vai Como não é Você E não está Sendo Energizada Alimentada Pela resistência Pela luta Pelo conflito Isso se desfaz Isso desaparece Então não lute Contra a mente Repito Apenas Se aproxime De uma forma amigável E quando eu digo Se aproxime Não é Um movimento Que você faz Isso é um movimento Que simplesmente acontece Pela constatação A direta Abertura Para essa constatação Torna possível Essa aproximação Aquilo que você é Ou aquilo que você Representa Naquele momento Precisa se revelar Você precisa se tornar Côncio Integramente disso Então esse é O fim Da resistência Esse é o fim Da luta Talvez você diga Que é algo Desconfortável O Estado Mas é o Estado Que naquele momento Essa identidade Separada Representa Isso tem que ser visto Isso tem que ser Acolhido Isso tem que ser Compreendido Então isso termina Em geral Não é assunto Para esse momento Aqui Mas em geral Não dá para a gente Explorar isso Agora aqui nesse tempo Em geral O movimento É sempre um movimento De resistência Ou um movimento De fuga Ou você Confronta para lutar Ou você Foge A gente pode Tratar disso Em algum outro momento Aqui eu quero Tratar com você Da importância De acolher Então você Nem foge Nem resiste E sim Descobre A importância De acolher E acolher É observar Sem se confundir Sem se embolar Sem se identificar Com isso É algo que você Descobre Pela experiência Pela própria Auto-observação Você começa A constatar E com o tempo Isso é algo Que requer Essa apreciação Paciente É algo que é feito Sim Momento A momento Ou deve ser feito Momento A momento Mas que naturalmente Requer paciência E entre aspas Tempo Uma vez que isso é feito Fica claro O que estamos dizendo Aqui para você Que é possível Se libertar Da mente Sem resistência Sem luta Contra ela É simplesmente assim Simplesmente assim Tchau 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 Obrigado.